A Maria é andar pela praia Descalço marido, do lado e pro céu Tá mariado, é mesmo molhado Mariado, cansado Não desistir, não ver O programa Tamazinho, em si, é um programa que tem o objetivo mesmo de estar ocidente na formação da criança, né? A gente acredita muito na questão da formação familiar, formação educacional da escola, a formação na sua comunidade, que é a sociedade E o programa Tamazinho, ele procura fortalecer esses três alicerces Pra conhecer esses oceanos O mar Quando quebra na praia É bonito Quando quebra na praia É bonito A Maria é andar pela praia Tareta 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 Filhotes, defensores Protegemos Dos seus rios Contra todos Os predadores Dermokele, escoriácea Vimbicata e careta Quelônia, midas, olivácea Nosso time é campeão Dermokele, escoriácea Vimbicata e careta Quelônia, midas, olivácea Nosso time é campeão Dermokele, escoriácea Vimbicata e careta Quelônia, midas, olivácea Nosso time é campeão Dermokele, escoriácea Vimbicata e careta Quelônia, midas, olivácea Nosso time é campeão Ai, dá um medo, não frio na barriga Aquele medo, será que eu vou passar? Será que não? Mas foi difícil Passar eu a chorar, mas Chorei não Um chorando por emoção Outro por tristeza A minha expectativa é que eu vejo essas crianças tendo mais consciência da própria questão de conservação E que a gente possa conseguir continuar disseminando essa mensagem, passando essa mensagem para as outras crianças E o que conta mais mesmo, além desses fatores que a gente selecionou de ser morador do lugar, a idade correta, a taxa e vínculo territorial É também o interesse deles é ser tamazinha E realmente essa função de multiplicador que a gente viu hoje, somazinha, tem multiplicadores de informação É muito importante Nosso time é campeão Termo, aquelas, coriácea Limbre, capa e carepa Quelônia, midas, olivácea Nosso time é campeão Música